Olá, centelhas! Tudo bem? Olha, eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Temporariamente Humana. Eu estou aqui nessa paisagem tão linda e tem um rio, uma água correndo aqui. Que barulhinho gostoso! Eu estou até falando um pouco mais alto porque eu estou sem microfone e aqui para mim esse som da água está muito alto. Mas vamos ver se vai dar certo esse vídeo. Se você estiver assistindo ele, é porque ele ficou bom, deu certo. Bom, gente, vamos falar hoje sobre merecimento. Exatamente, merecimento. De onde você pensa que vem o seu merecimento? É comum encontrar pessoas dizendo assim Ah, mãe, mas eu acho que eu não prospero. Ou o dinheiro vem com dificuldade para mim, ou eu não consigo manifestar as coisas. Porque tem uma crença de não merecimento. Muita gente fala disso, né? Fala que tem essa crença. E reconhece ter essa crença, mas... E o que você faz com isso? Você continua com essa crença? A mente, ela é como uma criança. Que está brincando com uma faca, com uma tesoura, com uma coisa perigosa que é o pensamento negativo. Como, por exemplo, a ideia do não merecimento. Então, se você for simplesmente pegar e tomar da criança aquele objeto, ela não vai gostar. Ela vai se rebelar, vai ser muito mais difícil. Então, você oferece outra coisa para ela, para ela se distrair. E então, ela vai soltar aquela crença. Então, o não merecimento é mais ou menos assim. Uma faca, uma tesoura perigosa, que a sua mente está brincando com aquilo. Então, como é que você faz para substituir essa crença? Tirar ela de jogo e começar realmente a vivenciar o seu merecimento. Perceba, de onde vem o merecimento? Qual o conceito de merecimento que a nossa sociedade tem? O merecimento vem daquilo que eu faço, das minhas ações. O nosso ego, ele é assim, primeiro eu faço, primeiro fazer, depois eu tenho por causa do meu fazer e por último eu vou dizer que eu sou alguma coisa. Aí eu vou me sentir merecedor. Você prestou atenção que o merecimento, de acordo com o sistema de pensamento do ego, está baseado no fazer e no possuir e não no ser? O ser depende do fazer e do possuir. Esse é o sistema de pensamento do ego. Mas o sistema de pensamento da nossa centelha divina, do eu superior, de Deus dentro de nós, a consciência suprema, é diferente. Não é partindo do fazer no corpo, para ter na matéria, para que então eu seja e me sinta merecedor por dentro. Olha aí. Aí muita gente com base nisso se sente merecedor. Ai, mas eu trabalhei, eu dei duro. Aí conta a história da tristeza, do trabalho e da dificuldade que teve. Isso é a base do merecimento. Gente, sem tirar o mérito do fazer, que é muito importante também, faz parte da experiência temporariamente humana. Mas o fazer e o ter não podem jamais substituir o ser. O ser vem antes do fazer e do ter. Eu sou, por isso faço e em consequência disso eu tenho. As coisas se manifestam. É por isso que eu sempre falo, a conexão com a centelha divina resolve tudo. Por que resolve tudo? Resolve tudo porque resolve dentro. O problema dentro. O problema não está fora. Enquanto a gente busca a solução fora, a gente não vai conseguir alcançar aquilo que a gente realmente quer. Mesmo que você consiga alcançar algum mérito por conta do seu fazer e do seu esforço, sempre vai ter uma área da sua vida que você não vai se sentir merecedor. Exatamente. Então, você parte do nível de ser para ter a inspiração do que fazer e então a consequência disso é o ter. É aquilo que Jesus falou. Olhai as aves do céu, as flores do campo, não semeiam nem colhem, mas contudo vosso Pai Celestial provê para cada uma delas. Será que Deus não cuidará de vocês, homens de pequena fé? Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o que é o reino dos céus? É um estado de consciência, onde nós entramos em unificação com o nosso eu superior, com o Espírito de Deus em nós, com a centelha divina. A gente entra em fusão com a nossa centelha divina. Quando a gente vem para o mundo físico, não vem 100% do ser que nós somos, da luz que nós somos, da consciência que nós somos, da centelha divina, da fonte maior que somos. Vem só uma gota, 1%, cerca de 1%, didaticamente falando. E esse 1%, ele passa pelo véu do esquecimento e é esse 1% que cria o ego e que não se vê merecedor. E que quer, com esse 1% de bateria, quer criar 100% da própria vida. E aí não dá. Aí não funciona, gente. Não funciona desse jeito. Então, qual é a proposta de você priorizar a conexão com a sua centelha divina? É você saber que o teu merecimento não vem do que você faz. Não vem do teu ego, do teu diploma, da faculdade, de nada. O teu merecimento vem de você reconhecer a essência divina que você é. Exatamente. O fluxo divino já está fluindo para todo mundo. O eu sou é a porta. Quando você usa o eu sou negativamente, você fecha a porta. Então, conserta esse conceito de merecimento e você vai perceber que você vai sim se sentir merecedor. Eu mereço porque nasci. Existo, logo mereço. É exatamente isso. Se você existe, você merece. E o teu merecimento não vem do teu ego, das coisas que você faz ou que você conquistou. Veja tudo como um presente da vida, um presente de Deus. Veja tudo como a herança divina da qual você já é herdeiro. E é só tomar posse. Mas você se priva de tomar posse dessa herança quando você usa o eu sou negativamente. O eu sou é a magna presença de Deus em nós. O eu sou é a nossa centelha divina. Não use as palavras eu sou negativamente. Porque você bloqueia o fluxo natural da abundância divina. Então, substitui isso de merecimento. Da onde você acha que está vindo o teu merecimento. Eu vejo pessoas que dizem assim. Ah, eu não posso começar meu curso online porque eu preciso primeiro fazer outros cursos. Eu não estou preparada ainda. Eu tenho que entender tal coisa. Ou seja, se a tua centelha fala assim, ó. Começa o canal no YouTube, como foi o meu caso. Se eu tivesse parado e ficasse pensando. Ai, mas eu não sou uma terapeuta. Quem que eu sou? Eu não tenho nem diploma de filosofia. Ah, como é que eu vou? Eu não teria, não chegaria aqui hoje. Eu fui confiando 100% na guiança da minha intuição, da minha centelha divina. Que estava me conduzindo a ir. Então, por isso hoje, para mim, já há anos tem sido assim, é buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Qual é o reino dos céus? O estado de consciência em fusão com a minha centelha divina. O estado de consciência onde minha centelha divina e eu somos uma só. E o meu merecimento e a minha guiança e o meu fazer é conduzido por esse estado de alinhamento com a minha essência. E é isso que eu quero trazer para vocês no desafio 30 dias para conexão com a centelha divina. Eu tenho as aulas que eu já faço também no YouTube, ensinando o desafio da piceira vermelha. E eu sempre falo de centelha divina aqui no canal. Esse é o assunto que queima no meu coração, que eu mais amo. Porque, gente, não tem muita dificuldade. Basta você se abrir para a sua centelha divina te conduzir. Você não precisa saber tudo. Você não precisa entender todas as leis que governam o universo. Todas as galáxias e planetas. Nada disso é necessário para que você se conecte com a sua centelha divina hoje mesmo. Decida que isso é importante para você. Peça um sinal para a sua centelha divina. E a sua centelha divina vai responder, dizer que está conduzindo você. Tá? Então, se você quiser aprender mais sobre isso, clica aqui embaixo para você participar do desafio 30 dias para conexão com a centelha divina. E eu te vejo lá. Um beijo da minha centelha para a sua. E jamais esqueça que você nasceu para ser feliz. Até mais, gente!